Pão de queijo que não vai ao forno, super mega recheado e dá pra família inteira. Nossa, e essa receita é o pão de queijo, né Jana? Porque pão de queijo é aqueles pãos de queijo, mas não vem tudo isso de queijo que vem aqui. Não, esse é um pão de queijo diferenciado. Mega queijudo, né? Tem tanto queijo que você puxa ali, nossa, é sensacional. E eu não tive a oportunidade de comer, porque eu estou de dieta, mas eu comi com os olhos. Eu fiquei ali observando e amei a receita. A Ana, ela experimentou, né Ana? Ficou bom? Sá senhora, mano. Ficou perfeito. Show de bola. Só que as pessoas perguntam muito pra gente, né? O que vocês fazem com tudo isso de receita? Ainda mais agora no canal da Jana, a gente tá fazendo receita em dobro, né? Faz pro meu canal, faz pro da Jana. Tem muita receita aqui em casa. A gente doa pra moradores de rua, pessoal. O pessoal come esses baldes há bastante. Ana, você levou pro pessoal, o que o pessoal achou? Nossa, ainda pegaram quentinho. Eu quase que sentei e comi também junto com ele, porque... Muito, muito, muito bom. Tem noção. Muito top. Pessoal, gostou isso aí. Vocês assistindo o canal, pessoal, vocês curtindo, ainda, além de ajudar a gente, ajuda as pessoas. Esses moradores aí de rua, que ainda mais em São Paulo, que a hora tá frio, a hora tá quente, passam tanta necessidade, pelo menos nesse momento de felicidade aí, certo? Pra vocês que tinham essa curiosidade, tá saciada ela. Agora vamos saciar a nossa vontade nessa receita. Em uma travessinha, coloque 15 gramas de fermento biológico em pó, junto com uma colher de sobremesa de açúcar e meia xícara de chá de água quente. Misture bem e reserve. Em outra travessa, em 500 gramas de farinha de trigo, acrescente duas colheres de sopa de manteiga. Em seguida, coloque o nosso fermento que estava lá reservado. Com a espátula, mexa bem, acrescente sal a gosto e, quando não der mais, mãos à obra, devidamente higienizadas. Mexa até que fique uma massa lisa e uniforme. Cubra ela com um pano limpo e deixe descansar. Após descansar por 40 minutos, olha o quanto a nossa massa dobrou. Agora pegue metade da nossa massa e, com a ajuda de um rolo, abra até formar um disco. Mais ou menos do tamanho da frigideira que você vai utilizar. Eu abri aqui do tamanho da minha, deixei um pouco subir as laterais e vou rechear agora com queijo, mussarela picado. Aqui eu coloquei uma média de 500 gramas de queijo. E a outra metade da massa que ficou, eu abri da mesma forma que eu mostrei a primeira e vou cobrir o nosso pão de queijo. Vá fechando as laterais com as mãos, dessa forma. E agora, tampe a sua frigideira e deixe em fogo baixo. Quando as bordas estiverem douradinhas, vire e deixe dourar o outro lado. Com a panela tampada e mantendo o fogo baixo. A nossa receita já está quase pronta e não esqueça de dar o like. E eles esquecem mesmo. Sempre eles assistem. Tem muita gente que assiste o meu vídeo. Acesse. Acesse. Eles acessam o meu vídeo, bosta das receitas, faz as receitas e esquece de dar o bendito like. Para eles, é pouco, nada, nem liga. Mas para a gente ruim, é um voto de carinho de vocês. Então curte sim, pessoal. É um receitamento da gente sentir a galera, né? Sentir a galera. Vê se a pessoa está gostando daquele tipo de receita para a gente trazer outras parecidas, né? Então curte aí. Curte, comenta, compartilha, manda para mim, para os amigos. Imprime, monta um caderno de receita. Se inscreve no canal da Jana. Se inscreve no canal. E é isso aí. Vamos ver agora esse pão zuco de queijo aí. Pão zuco de queijo. Olha que espetáculo fica esse pão de queijo super recheado. Faça nossa casa. Você não vai se arrepender. E eu tenho certeza que não vai sobrar nada. Um beijo e até a próxima receita. Tchau. 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 Tchau.